E aí galera pessoal, você é meu Pudu e hoje eu vou trazer aquele vídeo que mostra 3 momentos que o Huggy foi visto na vida real Por causa que eu saíram muito do último vídeo, então eu decidi fazer de novo, galera Mas calma, deixa eu ver se esse vídeo tem um desafio dos 3 segundos que é basicamente assim, olha Eu vou contar até os 3 e você tem que deixar o like e se inscrever no canal com o dedinho, será que você consegue? Bora tentar agora, vai ó, deixa o like e se inscreve em 1, 2 e 3, galera Se você conseguiu, comecei muito aqui em cima e também vou mandar salve pra 3 pessoas que me seguem no Instagram Que foi pra Alana Vinicius, pro Matheus Andrade e também pro José Pedro Vieira Então um beijo pra todo mundo que tá me seguindo lá, valeu e bora pro vídeo que esse vídeo tem que tá muito da hora Galera, o cara que você quer ver na descrição, ele é muito bom porque ele usa o trono várias vezes pra tentar achar coisas, tá bom galera? Então, no último vídeo a gente trouxe o Koc, esse misto, né, o Huggy, Huggy Mas quem galera, comenta qual que você quer ver a próxima, você quer ver a Peppa Pig, o Huggy, o Huggy, sei lá, do mal Galera, comenta qualquer outro monstro que a gente vai atrás, tá bom galera? Ai meu, não é possível, deixa eu ver aqui Ó, ele falou, ele, ele falou que tinha visto atrás dessa carreta a última vez, calma aí, sério? Cadê, 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 cadê? Ó, fica olhando, se vocês viram alguma coisa, comenta pra mim por favor, porque eu não tô vendo ainda nada Isso aí é tipo a loja de brinquedos, sério? Cadê, 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 Huggy, Huggy, você tá por aqui? Se você estiver aqui por aqui, é, fala alguma coisa Oh, ele saiu debaixo da carreta Gente, vocês viram? Eu acho que ele realmente mora nessa loja de brinquedos Uhul, eu acho que agora ferrou, galera Se ele conseguiu achar, quer dizer que realmente o Huggy, ele se aberta nessa loja de brinquedos igual no jogo, né galera? No jogo ele tem que ficar perto da fábrica de brinquedos Ai, isso aqui foi muito assustador, eu não gostei disso aqui não Ai galera, ele continua caçando o Huggy, o ruim é que ele abaixou o drone Tá, ele foi pra aquele lugar que o Huggy tinha corrido O Huggy tinha corrido pra lá, só que ele não achou ainda Então ele continua... Ah não, por favor, não abaixa o drone Aldous, please, não abaixa o drone Se ele abaixou o drone vai ser muito ruim Ó, se ele achar Eu vou dar um grito aqui, foi mal galera Porque o Huggy na vida real ele é muito assustador Ainda mais porque ele tá com o drone, tá? Procurando tipo o Huggy com o drone Ai galera Ele tá tipo perto do lixo, então talvez ele mora no lixo Por verdade, oh, ele passou correndo de novo Galera, ele voltou, ele voltou pra aquele lugar que ele... Galera, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, segue ele com o drone, isso, isso Acelera, acelera, que você vai conseguir pegar ele no pago Ele foi muito rápido galera Cadê? Ele sumiu Ele sumiu Ah não, não Galera, porque ele é muito grande, as pernas dele é gigante Então por isso que ele é rápido, fica difícil de pegar ele Galera, ele decidiu ir atrás do Huggy de novo Ó, ele tá seguindo todos os passos Tipo, pra onde que o Huggy vai? Ele vai indo também com o drone Só que o Huggy é muito alto galera Se ele ficar pilotando um drone bem baixo Pode dar ruim, pode dar que tipo O Huggy vai atacar o drone Porque vocês viram, o Huggy é quase o tamanho dessa loja de brinquedos Ai galera, ó Ele abajou muito não Ah, ele tá mirando aquela parte que ele correu aquela vez Uh, Huggy, se você aparecer ele ia atacar o drone Ah não galera, meu cabelo tá ficando até descabelado Calma aí Ó, você tá vendo? Oh, oh, galera Nossa, atacou o drone Eu falei pra você, atacou o drone Você viu que aquele cara foi atacado com o drone Esse outro cara, ele voltou também na mesma loja de brinquedos Galera, essa loja de brinquedos aqui Foi na onde eu acho que o Huggy foi construído Galera, parece que é a fábrica dele Eu acho que ele mora Tá, tá maravilhoso galera Tá de noite, tá de noite aqui Eu quero ver Ó, ele falou assim Ele falou que tá escutando algum barulho Tipo, algum barulho de gato Tipo assim Ah, sabe o barulho de monstro Galera, se você ver Oh, oh, oh Cadê ele? Ele passou ali Ele tá andando Sim, ele passou andando Não sei se você conseguiu ver Por favor, eu vou Não, vou voltar pra vocês Olha ali, cadê ele Ele passou andando de boa Parece que ele tava tipo Normal, normal de rebolar É um Huggy de verdade, véi Galera, ele resolveu gravar dentro da loja Se o Huggy estiver dentro da loja Quer dizer que ele já Ele mora lá realmente, ó Fica atento Por favor, galera Ele tem tipo uma sessão de bebê Sessão de roupas A sessão de brinquedos É lá pro outro lado, galera Talvez o que o Huggy estaria fazendo aí, né Calma aí, eu não tô vendo nenhum Huggy ainda não Oxi Mas tem bastante produtos ali, né, galera Ai, ai, ai Huggy Oh, oh, oh Calma aí, calma aí Ele passou Gente, ah não Ah não, ele passou de novo Ele realmente mora nessa loja Aí ferrou com tudo Galera, ele decidiu subir o drone Esse cara tá muito investigador Ele é muito bom mesmo Ele investiga tudo Olha, subiu o drone Será que ele vai conseguir encontrar alguma coisa? Na frente da loja Ele falou que tinha visto algum Huggy aqui se miss passando Galera, além de Huggy aqui se miss Vocês gostaram muito Oh, ali, ali Gente Gente Não é possível, ele passou de novo Ele colocou todas aquelas flagas Agora esse cara colocou uma câmera de segurança Ele realmente descobriu o Huggy na vida real E é sério Se vocês gostaram de entender esse vídeo Deixa o like pra gente fazer daqui se miss Tá bom, galera A gente vai procurar ela na vida real O momento que ela foi encontrada Então bora ver se esse vídeo aqui na câmera de segurança Na casa desse carinha Realmente encontrou o Huggy, galera Deixa eu ver Olha, tá de noite Tá 3 horas da manhã Oh, oh, oh Huggy, o que você tá fazendo aqui? Huggy Galera, ele já apareceu Peraí da câmera Ah, ele sabe onde tá a câmera Agora ferrou Oi Ixi, o carinha chegou lá em casa Tá mexendo no celular, galera O que ele tá fazendo? Ah, ele sentiu uma dor de barriga Ele vai cagar? Ele vai tomar água Vai comer alguma coisa Gente O Huggy já sabia Ferrou Se o Huggy já sabia onde tá a câmera de segurança Ele já tá na casa do maluco mais tempo do que esse cara Tipo, esse cara não tem nem noção Oh, oh Por favor, fica em espera Oh, atrás de você Ele viu, ele viu Por favor, não ataca ele não Oi Oi, vai ter briga Que isso, galera O Huggy vai atacar ele Gente Ele conseguiu encontrar o Huggy Oh Que isso Ele chutou o cara Filho, filho, filho Como que você fez isso, Huggy? Eu não acredito que o Huggy Esse vídeo atacou, cara Deu um chute nele E também ele tá na loja de brinquedo, galera É sério Cada like nesse vídeo aqui Vai me ajudar A comprar um drone Pra gente caçar o Huggy na vida real E aqui sim Eu quero contar com você Não esquece de se inscrever no canal Comentar seu último emoji Que você viu lá no começo E também, galera Deixa o like só Porque a gente vai trazer agora Com o Huggy Eu tô com um pouco de medo Mas eu vou procurar o Huggy na vida real, galera Lembrando que aqui tem vídeo Nos dias das 11 E a segunda da tarde Eu passo aqui sempre Agora eu vou tentar Ir atrás do Huggy na vida real Ai, eu tô com medo Eu tô com medo